Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui deste programa, peço desculpas aí pelos quatro minutinhos de atraso, a gente vai seguir aqui com uma entrevista super especial hoje de um podcast que está em crowdfunding, aqui em financiamento coletivo, e a gente quer falar um pouquinho com ele a respeito disso, que é muito importante, é muito importante vocês financiarem o jornalismo, o podcast documentário que a gente precisa para registrar melhor as histórias da indústria. Estou falando da história do Primeiro Contato, podcast que foi, inclusive, finalista de prêmios, a gente está acompanhando aqui a trajetória do Henrique Sampaio, jornalista que eu conheço bastante tempo, e sem mais delongas, vamos então para essa entrevista super bacana aqui para a gente ir conversando. Fala Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo ao News Games aqui da Rádio Geek, tudo bom? Oi gente, tudo bem? Tudo ótimo comigo, estou feliz por estar novamente aqui, eu acho que da última vez, inclusive, foi falando do primeiro contato da primeira temporada, né? Foi direto lá no Drops, né? Eu te encaixei hoje à noite porque, por conta da agenda, achei melhor, assim, te colocar no programa da rádio de hoje. Mas Henrique, eu queria te começar te perguntando uma coisa que não tem nada a ver com o primeiro contato, porque a gente está em grupos em comum e você fez uma reflexão muito importante. O que aconteceu? Eu queria entender, assim, o que aconteceu com a sua saída do Overloader? Qual que foi a tua decepção com o jornalismo de games? Que é compreensível, porque tem vários problemas na área, a gente tem uma dificuldade de exercer o nosso trabalho com independência, tem o problema também do financiamento. Eu queria que você contasse um pouco para a galera como é que foi os bastidores dessa saída. Sim. Antes de mais nada, eu acho que é bem importante esclarecer que foi uma saída super amigável, né? Eu, o Heitor e o Teixeira, a gente dialogou bastante, a gente se entendeu muito bem. Então, foi tudo muito bem resolvido, né? Mas eu acho que, na verdade, o ano passado mesmo foi um ano bem difícil para mim, assim, eu basicamente lidei com depressão durante algum período, justamente porque eu percebia que, ao mesmo tempo que eu tinha uma coisa muito legal em mãos, uma coisa que eu gostava de trabalhar, uma coisa que me desafiava intelectualmente, que era o primeiro contato, além de outras reportagens que eu fazia, ao mesmo tempo que eu tinha isso, né? E que era uma coisa que eu amava, que, de fato, me empurrava adiante, eu tinha, digamos, a necessidade de estar sempre jogando alguma coisa para fazer um comentário. E daí, quando eu estava lá no 25º Roguelike, jogando o 25º Roguelike para fazer comentários, que eu não achava que eram tão importantes quanto as reportagens e as entrevistas que eu estava fazendo, eu me pegava nesse desequilíbrio, né? Ao mesmo tempo que eu estava fazendo uma coisa que eu acreditava, eu estava fazendo uma coisa que eu achava que não era relevante, embora talvez a audiência considerasse relevante, mas eu não achava. Para mim, eu já meio que estava um pouco cansado de ter que lidar com opiniões constantes o tempo todo, né? De tudo, né? No Overloader a gente dava opinião de tudo, né? Não só de jogos, quanto também de filmes, de música, de tudo, né? E o meu negócio acabou se tornando menos sobre opinião e mais sobre histórias, né? Eu comecei a ficar cada vez mais interessado em desenterrar, encontrar personagens, contar histórias, histórias que eu considerasse relevantes, que emocionassem as pessoas de alguma forma, que registrassem histórias de personagens esquecidos, né? Enfim, eu comecei a desenvolver um gosto por isso, né? E ao mesmo tempo que eu estava lá no primeiro contato, né? Entrevistando cientistas sociais, economistas, pessoas que eu admiro, né? Na maior parte do tempo, eu realmente tinha que estar jogando e compartilhando opiniões sobre jogos, que não necessariamente eu jogaria se eu não tivesse esse trabalho. Então, eu acho que foi uma coisa bem pessoal mesmo, assim, uma coisa de um certo cansaço. e acabar querendo me focar mais em jornalismo e menos em entretenimento, né? Porque o Overloader, uma boa parte do nosso conteúdo era entretenimento mesmo.